Se a bainha deste vestido não subir 5 centímetros até a hora do espetáculo, eu juro que me encosto ao regulador e não dou credibilidade à minha personagem. Eu cuspo na tua felicidade, cuspo na tua ideia de vida, que a vida tem de continuar, seja como for. Para quem terei de morrer? Para quem terei de mentir? Para quem terei de me vender? Eu quero tudo da vida. Tudo! E agora? E agora? Obrigado.